Easy go Eliminem as forças ordinárias Ele sabe onde eu vim Os dias dos festeiros O drone está no ar. A atividade ali, marcando posição agora. Isso que é morte. Resta um mortivo. Vamos acabar com ele. Capitando o sinal da torre de reconhecimento. Estará ativo em breve. Vamos procurar umas informações por aqui. A atividade ali, marcando posição agora. Ótimo trabalho.